Hoje eu vou te ensinar a fazer as tipa paraguaia, a prima do pão de queijo. E para essa deliciosa receita, nós vamos precisar de 250 gramas de polpilho doce. Coloque em um recipiente. Agora, acrescente 200 gramas de queijo parmesão ralado. Adicione um ovo, 50 gramas de manteiga e 100 ml de leite morro. Mexa bem todos os ingredientes. Enquanto mexe, me conta de qual cidade você me assiste. E se é a sua primeira vez por aqui, me conta qual é o seu nome e eu vou te dar as boas-vindas. Ah, nós criamos um grupo, Conzinha 24 Horas, para que possamos trocar receitas, experiências, dúvidas. O link está logo abaixo nos comentários, junto dos ingredientes. Me conta aí, você já comeu essa tipa paraguaia? Pessoal, esse é o ponto da nossa massa. Quando ela estiver bem lisinha, você já pode começar a enrolar. Aqui, eu enrolei ela e fiz no formato de ferradura. Mas o formato é totalmente opcional. Você pode fazer da forma que você quiser. Agora, vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos. E a nossa tipa está pronta. Olha só como ficou. Aqui em casa, todos amam. Faça aí em sua casa. Você e a sua família vão amar. Agora que chegou ao final da receita, me conta aí o que você achou e se você vai fazer aí na sua casa. E peço que me dê uma nota de 0 a 10. Assim, eu vou saber se vocês estão gostando ou não das nossas receitinhas. Aqui, rendeu 40 tipas. Além de ser uma receita deliciosa, vale super a pena, pois rende muito. Esse foi mais um vídeo da Consi. ...24 horas. Eu agradeço por ter ficado comigo até aqui. Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser.